Oi pessoal, bom dia, bom dia não, boa noite né, aqui já é boa noite, primeiro de que tudo eu quero me apresentar para vocês, eu me chamo Socorro Sanz e hoje eu quero conversar um pouco com vocês, enquanto eu faço aqui o meu cuscuz, não ensinar nada porque eu acredito que todo mundo sabe fazer cuscuz, só para conversar um pouquinho, eu tá com uns dias já que eu não gravo vídeo né, olha só gente, eu coloquei vinagre, coloquei água aqui e vou colocar vinagre que é para não manchar o inox, então gente, só tô gravando vídeo short né, não tô com cabeça para estar gravando vídeo agora, como vocês sabem, tá com pouco tempo que eu perdi uma filha, Jesus levou ela, agora dia 2 de março, tá bem recente, todos os dias eu choro, todos os dias eu sinto falta da minha filha, mas Deus vai me dar força, coragem para me conformar né, porque foi Deus que quis, e a gente não pode ir contra a vontade de Deus, eu fiz até um vídeo dela, eu fiz até um vídeo dela, ela fez aniversário dia 20 de fevereiro, esse ano, e dia 2 ela faleceu, tá passando barulho de carro, aí quando foi dia 2 ela faleceu, foi um momento muito triste, foi uma perca irreparável, porque é um filho né, quem nunca passou por isso, peça a Deus que não passe, dói muito, é uma dor que, só quem sabe é Deus, Deus é a gente, ela deixou 4 filhos, nova 43 anos, a mais nova tem 10 anos, a Manuela, a outra tem 12, a Vitória, aí tem o Pedrinho de 14, e o Alexandre mais velho de 20 anos, eles não quiseram vir para aqui, para Pernambuco né, porque lá em São Paulo, ela disse que é mais fácil lá para eles, e a minha irmã já, já tinha a guarda deles assim, porque quando ela teve AVC, de trambose, ela ficou responsável por eles na escola, para médicos, sabe, porque a minha filha, ela andava de bengala, e uma mão, ela estava começando a movimentar um pouquinho, mas ela não tinha força na mão, não fazia nada com essa mão, então, dependia para tudo né, dos filhos, para tomar um banho, para tudo, ela dependia dos filhos, e é assim pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer alguns amigos meus, que quando ela teve o AVC, me ajudaram, eu fiz uma live, e eles me ajudaram com superchat né, para ajudar ela, eu não lembro o nome de todos, quem foi que ajudou, mas eu lembro do Johnny Buiz né, que tem um canal, Johnny Buiz, e o Walter, é Walter Silva, se eu não me engano, não sei o que lá, eu nem lembro, nunca mais fui no canal deles, e eles ajudaram, é, com um pix, um valor até bom, e eu não sei, tinha mais gente nessa live, estava a Gisele, Adriano, o esposo dela, o Xandão né, o Xandão estava também, e estava a minha amiga Silvia, estava muita gente, gente, é muita pessoas assim, conhecidas, e eu não lembro das pessoas, estava o Alfredo Lemos, parece que o Alfredo também contribuiu, não lembro bem, que era para fazer a casinha dela, foi feita a casinha dela gente, interromper aqui um pouquinho, para mostrar que eu fiz bastante arroz, e eu coloco assim ó, e deixo esfriar, que é para congelar, então gente, foi feita a casinha dela, e a família fez rifa, né, nós toda a família fizemos rifa para ajudar, e levantou, fez a laje, fez o contrapiso, só não rebocou, e não colocou a cerâmica né, mas ela já estava morando na casa, e os planos eram mais para frente, botar o piso da casa, e rebocar, mas infelizmente, ela não teve tempo para isso né, ela estava tomando remédio de nervo, estava depressiva, não é fácil para uma mãe de quatro filhos ver duas mocinhas, e uma adolescente ainda, depender dela, e ela não poder, dar o que eles precisam né, não é fácil gente, não é fácil, mas eles estão em boas mãos, está na casa da minha irmã, minha irmã está cuidando direitinho deles, final de ano, eles vêm para cá, ficar uns dias comigo né, com a família aqui, eu queria que eles viessem para cá, mas, eles falaram né, o meu neto mesmo que tem 20 anos, disse para ele lá é melhor para trabalho, para as meninas estudar, para fazer faculdade, verdade, e é o melhor né, então, o que eu puder ajudar, eu ajudo daqui. Então, esse vídeo é para agradecer a todos aqueles que contribuiu, que ajudou ela, a fazer a casinha dela, quero agradecer a cada um de vocês, que nunca falte gente, nunca, nunca falte, nada, na mesa de vocês, nem na vida de vocês, porque, vocês me ajudaram bastante, e me perdoe aí, o nome das pessoas, se mais alguém deu, superchat nesse dia, superchat não, pix né, passaram pix, me perdoe aí, se eu não lembro, o nome das outras pessoas, porque faz tempo essa live, eu vou deixar aqui, os cards dela aqui, para quem quiser assistir essa live, tá bom, aí daí vocês vão saber, quem ajudou, e desde já, já quero agradecer, aos novatos, que estão chegando no meu canal, que muito obrigada, Deus abençoe vocês, se gostar do conteúdo, permaneça no canal, e é isso gente, muitos, dos que estão chegando agora, em vídeo short, eles não interagem né, mas, sou grata, por cada um que entra no meu canal, mais uma vez, Deus abençoe vocês, tô aqui com meu arroz, vou botar para congelar, aquela da vazia quadrada, lá na frente, eu coloco na parte, do, refrigerador, bom gente, é só isso mesmo, é muito obrigada, Deus abençoe. Amém.